O Paripe.net veio até o Centro Cultural de Plataforma, porque hoje acontece a edição de julho do Plataforma de Talentos, um dos grandes eventos aqui da Suburbana. Esse evento é realizado pelo Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio e também pelo Centro Cultural aqui de Plataforma. Paripe.net Assim como banda, cantores, que irão enfeitar o palco hoje aqui, também tem o Atabata... Atabata Venute. Vermon. Pronto, Atabata Vermon. Uma das grandes estrelas hoje do dia aqui também. Tudo bom, Tabata? Tudo ótimo. Feliz de estarem aqui comigo hoje, dando a cobertura para o nosso evento. Já acontece há três anos aqui dentro comigo, há três anos, mas já acontece no Centro Cultural há oito anos esse evento. E há dois anos a gente está fazendo todo mês. E é um sucesso, a casa cheia. Quanta gente aqui veio, vem gente de fora, as meninas aqui estouradas na internet, esse aqui também. Então, todo mundo aqui hoje. E é muito feliz com esse evento hoje, você estando aqui com a gente. Agora, Atabata, todo mês tem, mas todo mês tem um desafio diferente. Qual foi o maior desafio que aconteceu até então, o dia de hoje? Não, hoje está tudo tranquilo, graças a Deus. Até parece que vai acontecer alguma coisa. Quando está tudo certo, alguma coisa vai acontecer. Mas, por enquanto, está tudo tranquilo, graças a Deus. Uma das grandes atrações de hoje é o Jaxo Iglesias. Que irá trazer uma variedade de música para a gente. Dá uma palhinha para a gente. A entrada para o espetáculo é franca, ninguém paga nada. E principalmente a comunidade aqui de plataforma. Qual é a divulgação, além do Paripi.net, que é utilizada para estar podendo divulgar todo o evento durante todo o mês? Como a gente não tem apoio nenhum, o único apoio que a gente tem é do teatro, que dá o teatro para a gente fazer o evento. Mas a gente não tem apoio de pagamento, não recebe, ninguém ganha cachê, ninguém ganha... Nem lanche, às vezes, a gente tem para os meninos. Os meninos não têm. É hora que se espera a gente aí, então fica ligado. Agora, para todo esse vozeão que você tem, qual é a preparação que você faz antes de entrar no palco? Assim, eu durmo cedo, não bebo leite, não bebo açúcar, só estou com suco de laranja aqui. Comi umas duas maçãs e aqueci. Fiquei cantando ali, agora acho que eu estou preparado. E aí a gente faz com a cara e com a coragem, porque tem que fazer, não pode deixar parar o projeto. E hoje em dia o grande divulgador do evento é o boca a boca, sem sombra de dúvidas. Que bota, os meninos botam lá na internet, que vão estar aqui. E claro, vocês, que estão sempre ajudando. Vários sites também, que estão lá, dois, três, sobre o Google Online, sobre o Google News. Todo mundo aí que ajuda a gente nessa missal de Jorge Gautier também. Todo mundo aí ajudando, porque sabe que aqui é uma coisa verdadeira, mas que infelizmente não tem nenhum tipo de recurso, né? Agora você sabe que lá na frente espera um grande público. Como é que você faz para chegar lá e botar o Nebozinho do lado? Porque assim como eu, que sou aqui repórter, e o Nebozinho do meio sair de alguma forma e vocês, qual é a técnica que vocês cantores usam quando chegam no palco? Assim, sempre dá um frio na barriga, né? A gente vai sempre com frio na barriga. E é muito complicado isso que tem que fazer, né? Uma preparação e tal. Eu nunca tive problema com o público. Desde pequeno eu sempre fui bem para frente, né? É uma palavra assim que a gente usa. Então eu nunca tive problema com o público. Mas sempre dá um nervosismo e tem que controlar. Se não controlar, o diafragma fica tremendo, aí não sai a voz, aí fica ruim. Então tem que treinar, né? Agora se a gente sabe que por trás da Tabata, há o Fabrício, diretor-geral e ator. Então qual é o desafio? O maior desafio, né? Porque a gente vê uma pessoa do sexo masculino se transformar, né? Em uma mulher, trazendo diversão e muito espetáculo. Qual é o maior desafio que você enfrenta nessa arrumação, né? O maior desafio para mim é segurar minha boca porca. Porque eu estou uma boca porca terrível. E como tem um público de crianças, né? Muita criança vem assistir aqui o Plataforma de Talentos. Então a gente não pode dar... Tem que segurar a língua. As meninas ficam buzinando para não falar bobagem. Porque para mim o maior desafio ainda é esse. Mas a gente passa o mês inteiro trabalhando para fazer um dia de espetáculo, né? E é lindo esse espetáculo. E o Plataforma de Talentos, para mim, é um presente que o teatro me deu. Quando o teatro, quando o Márcio me convidou para comandar esse projeto, para mim foi um presente. Hoje em dia eu já tenho mais um outro projeto, que é o Sucesso Aquivuiu. Aí quem apresenta é Fabrício, não é Tabata, né? Mas estamos aí, correndo atrás. Entre um dos convidados aqui do Purgo para assistir o evento de hoje, está a Escola Municipal de Plataforma. E a professora? Érica. A professora Érica vai contar um pouco para a gente qual a experiência, como é que isso envolve na educação da turma da senhora. É, acho que tudo o que envolve artes acrescenta no nosso trabalho. E os meninos interagem, eles gostam de participar. Quando lá no palco, aqui, prestigiando. Aqui no palco do Plataforma de Talento é o Luan Felipe. Também isso que você promete trazer aí para todo o público que veio aqui onde te assistir. Rapaz, é umas músicas que a galera gosta, geralmente as músicas atuais, de Jorge Matheus, Matheus e Cauã, e a galera vai gostar. Então dá uma palinha de uma das músicas de Jorge Matheus que você pretende trazer hoje para a gente. Vou de Jorge e de Matheus e Cauã. Tantos sorrisos por aí você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, não, que não foi por acaso Seu amor bateu na nossa porta que só acha a nossa Gostou do nosso vídeo? Nos ajude, dê aquele joia, curta e compartilhe. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais E se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Hoje é o Jaxo Crezi Ele... Desculpa, Jaxo Crezias Iglesias 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 Uma das grandes estrelas do dia é o Jaxo Iglesias Cantou, não é isso, Jaxo? O que você pretende trazer para a gente? Jaxo Crezias Jackson Iglesias Iglesias Tchau, jaxo Vai sair o dia.